É que um bairro. Veja, vamo, vamo! Você pode não levar o telefone para o telefone? Você e vai pegar o telefone, vai fazer o telefone. Você reclama o telefone? tenha, não peceğim, não pegue, você não vai pegar o telefone. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não.